Calor E tô abrindo a estrada Que chega aonde eu vou Eu tô na madrugada Tô chorando pelo calor Eu tô na luta armada E o perigo me cercou E o acaso me deixou Eu tô na porta da casa Eu me facilite Mas se me importa Que dá-me esperar Pra que me cair Pra que me cair Me cair na explicação Pra mim é tua missão Ou só pra te ouvir Dizer que não Só pra fazer o meu Desceram a estrada Desceram a estrada Desceram a estrada Desceram a mulher Ei, ei, ei Alma doce e mala Doce e devareio Velho desatinho Ei, ei, ei Sena de ti Já me passa nada Eu já me peço por favor E tô abrindo a estrada Chega aonde eu vou Eu tô na madrugada Coração da pele parou Eu tô na luta armada E tô no cacau De esforçando Deixa eu estar E onde eu tô Com a luta pluck Por causa De esforço E não tem Mesmo Mesmo Conhecer Uho Só pra você Descer na casa de quem não quer Ei, ei, ei Alma doitana Que se deu a lei Velho de matinho Ei, ei, ei Sena de quem não quer Ei, ei, ei Alma doitana Que se deu a lei Velho de matinho Ei, ei, ei Sena de quem não quer Ei, ei, ei Alma doitana Doce que eu falei Velho de matinho Ei, ei, ei Sena de quem não quer Doce que eu falei Velho de matinho Velho de matinho Sena de quem não quer Teu o que quero Toca Teu tudo Peu Teu tudo T Southern Peu Teu tudo Teu tudo Teu tudo Obrigado.